Olha nos meus olhos, você vai ver o que você significa para mim. Procure no seu coração, procure na sua alma, e quando você me encontrar lá, não precisará procurar mais, não me diga, não vale a pena tentar. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso, você sabe que é verdade. Tudo o que eu faço, eu faço por você. Olhe dentro do seu coração, e você vai descobrir. Me leve do jeito que eu sou, leve a minha vida. Eu te daria tudo, eu me sacrificaria. Não me diga, que não vale a pena brigar por isso. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu queira mais que isso. Você sabe que é verdade. Tudo o que eu faço, eu faço por você. Não existe amor como o seu amor. E ninguém me daria mais amor. Não haverá nenhum lugar, a não ser que você esteja lá. O tempo todo, todo o caminho. Eu tenho que ver que você esteja lá. Eu tenho que ver que você esteja lá. Você não pode me dizer Que não vale a pena tentar Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu queira mais Eu brigaria por você Eu mentiria por você Andaria na corda bomba por você Sim, eu morreria por você Você sabe que é verdade Tudo o que eu faço Eu faço por você Do it for you Eu faço por você E aí